Hoje eu vou trazer uma notícia diferente, uma notícia brasileira. Vou fazer um teste. Se der boa audiência, vamos trazer mais notícias como essa. Vamos falar hoje então do galã de carinha de anjo que vai ser pai. Vem conferir no vídeo de hoje. Tudo bem, tudo bem. Eu amo o Brasil. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Com certeza vou trazer. Mas se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, tá esperando o que meu amigo? Clique no botão de inscrever-se e depois clique no sininho, mas clique em todas as notificações. Para não perder nenhum conteúdo novo, nenhum vídeo novo aqui do canal. Clica no like, deixa seu gostei que é muito importante para nos fortalecer. E seu comentário também, se quer mais conteúdo como este. A novela carinha de anjo foi uma das produções de maior sucesso do SBT. A trama contava a história de Dulce Maria, a mocinha que cresceu no orfanato, né? E também a novela ganhou destaque por conta da história de amor da noviça Cecília e do empresário Gustavo, interpretado por Carlo Porto. E sem falar que teve a participação da internacional nossa querida Lucero, né? A eterna dona. Com certeza foi mais um sucesso na carreira de todos esses atores, inclusive de Lucero, né? Que foi uma honra para ela com certeza, sua primeira novela no Brasil. O galã de carinha de anjo, que mostrou todo o seu lado paterno na novela, está em uma fase muito especial de sua vida. Apesar de toda essa onda do coronavírus. Porque ele anunciou que vai ser pai pela primeira vez. Carlo Porto assumiu um namoro com a cantora Lia Soares no início de 2019. O ator compartilhou a primeira foto com seu novo amor e escreveu na legenda. Seguimos juntos rumo a 2019. Saúde, felicidade, sorte e alguém com quem compartilhar muito amor. Lia Soares Com mais de um ano de relacionamento, o casal anunciou pelas redes sociais a chegada do primeiro filho. O ator compartilhou uma foto com a cantora. E segurando o celular com outra ação e colocou na legenda. Eu vou ser pai. Em meio a tantos desafios que a humanidade está passando. Deus nos abençoou com um lindo presente. E queremos compartilhar a notícia com vocês. Alguns aqui sabem que a paternidade era um dos meus maiores sonhos. E agora é real. Muito amor vem por aí. Agradeço a Deus por essa benção. E agradeço a Lia Soares. Minha parceira nessa jornada. Te amo demais. Lia Soares está atualmente com 40 anos. Porém, não hesitou em realizar o seu sonho e do namorado de terem um filho. Ela é famosa por ter integrado o elenco da primeira temporada do The Voice Brasil. E por compor para artistas como Sandy Júnior, Vanessa Camargo e KLB. Lembrando que após Cuidado com o Anjo, Carlo Porto fez a novela Gênesis na Record. E alguns trabalhos em Portugal também. E agora, com certeza, vai se dedicar a mulher e ao filho que vem aí. E aí, deixa seu comentário. O que você achou disso? Já imaginou como é que vai ser o filho? Ele é lindo. Ela, então, nem se fala também outra diva, né? Imagina o filho como será lindo também, né? Mas comenta sua opinião que é muito importante. Não esquece de clicar no like, se inscrever e compartilhar para os amigos. Vamos rumo a 200 mil inscritos. Conto com sua ajuda, compartilhe e vamos juntos a 200 mil inscritos. Não deixe de ver esse vídeo que está aparecendo aqui nos cards, tá bom? Que é mais um vídeo interessante aqui do canal. E veja todos os vídeos anteriores. Tem muitos vídeos que você ainda não viu e que com certeza vai gostar também. Obrigado por tudo e volte sempre.